Agora chegou aquele momento delicioso de experimentar essa receita e contar pra você como é que ficou, né? O croquete de carne feitinho na hora, assim, ai, louquinha. Frita rápido, né? Frita rapidinho. Porque a massa já tá cozida, é só dar aquele douradinho, né? Eu deixei aqui pra te falar isso. Tirar ele, assim, não tirar ele bem moreninho, porque ele termina de fritar aqui. Ele tá aquecido. É? Ele continua adquirindo o couro? Se você fritar o salgado na hora que você acha, ah, agora tá frito, tá douradinho. Não, tira um pouco antes. Quando você tira aqui, ele tá numa temperatura alta ainda. Ele vai ficando mais moreninho. Ele vai ficando... Que legal! Ai, meu Deus! Precisa de ajuda? Eu acho que tem muita gente em casa que vai ficar com muita vontade de fazer isso que eu vou fazer agora. Vou aqui, agora dá dó. Não, mas aí, ó, segue a receita, faz que vai ser legal. Só fazer. E olha, são ingredientes simples, coisa que a gente tem em casa na geladeira. Tô, tô. Ah, não tem todas as cores de pimentão? Não, faz só com verde. É. Esse pra fritar não precisa nem congelar. Tira uma hora antes, tá ótimo. Pode fritar ele meio congelado. Hum. Você vai entender o porquê do cremoso. Do cremoso. Ó. Olha isso, gente. Crocantinho por fora, na medida certa. macio e delicioso e cremoso por dentro e um sabor valquíria. É muito bom, né? Você mandou muito bem. Hum. Hum. Mas tá incrível, gente. Incrível. Não tem nada melhor pra fazer num feriado como esse. Junta a criançada na cozinha, pede ajuda. Vamos fazer croquete. Vamos fazer croquete. Vamos fazer croquete. Nossa, mas tá muito bom, menino. Vocês precisam experimentar. Vocês imaginam. Quero parar, não. Não? Continue, então. É que eu sou apaixonada por pimentão. Eu adoro essa mistura. É muito saborosa. É muito saborosa. E aqui tá perfeito, tá na medida, na medida. É, você viu? Pouquinho, nada de bastante. Passa o e-mail pra acabar aqui, vai? Queria mandar um beijo, eu posso? Uhum. Eu queria mandar um beijo pro Marcelo, lá da Cacauciência, que foi o lugar que eu dou aula na São Vicente. E pra Carla também, da Funchal, um beijão pra vocês. E quem quiser saber de aula, pode mandar o e-mail, é valquíria.culinária.hotmail.com. Aí lá, se você manda o e-mail, passa onde que eu estou. Tá bom? Nossa, Val. Hum, não dá. Não, e assim, você pode pegar um arrozinho também e comer. Não precisa comer salgadinho, uma salada pronta. Não, claro que não. Pode fazer como um acompanhamento do almoço. Pode. Ai, maravilhoso. Fica aqui, tá bonitinho. Bolinho. Ah, não sei se vai ficar não, hein? Não, vem aqui. Só vou chamar o intervalo. Vou comer mais agora no intervalo. Tá bom. Val, muito obrigada, Melinda. Tchau, obrigada a você. Adorei te encontrar de novo. Obrigada. Tá super convidada a voltar, como sempre, viu? Obrigada. Até. Até.